Olá meninas e meninos, Celeste Barbosa de volta, olha que lindo, um coração simples e ficou perfeito. Meninas, você que não é inscrita, vai aqui embaixo, se inscreve, deixe seu like no vídeo, o material eu compro com a Jo, vou deixar o contato dela embaixo, os chinelos similares, não é havaiana, a Ruth vende, eu vendo as tramas prontas, eu tenho tramas para vender. E meninas, vou deixar o meu blog aqui, onde eu coloco todos os meus vídeos, você pode ir lá e ver os meus vídeos, procurar, fica mais fácil do que aqui no Youtube. Bom meninas, nós vamos precisar de pérola 8, estou fazendo com a marrom, e pérola número 4, estou fazendo a dourada, manta de extrace, fio, estou usando o dourado, nailo 40 para fazer a manta e o 30 para costurar, certo? Primeiro, nós vamos aplicar a manta, tem gente que não costura, eu gosto de dar uma costuradinha, para poder fixar. Então, meninas, olha, vamos pegar a nailo 30, coloquei na agulha, vou dar dois nós aqui, um e o outro em cima do outro, está vendo aqui? Vou cortar essa partezinha, e aqui, vou começar a costurar aqui, vou colocar, posicionar mais ou menos aqui, vou descer com a agulha, e aqui o nó vai prender, vou subir, é só dar uns pontinhos para fixar e ficar melhor quando a gente for passar o fio. Aí, aqui a gente pula um, dois, não precisa costurar de um em um não, é só para fixar mesmo ele. Eu vou costurando até aqui em cima e já volto. Ó, meninas, costurei até aqui, quando chegar aqui e voltar três pontinhos desse, ó, está vendo esse risquinho aqui? A gente vai cortar aqui, ó, está vendo? Deixar três pontinhos desse, e vou costurar até ali. Ó, meninas, costurei até aqui. Aqui no último, ó, descer. Vou subir do ladinho, e aqui eu dou um nó nesse ponto que eu fiz aqui. Vou dar um, depois entro de novo, e vou dar uma, duas, e passo aqui por baixo da monta, e corto. Pronto, esse lado eu já costurei, agora eu vou costurar deste lado daqui da mesma forma que eu fiz aqui esse, tá? E já volto. Vamos, meninas, ó, costurei os dois lados, agora eu vou tirar a tira. Pronto, tirei. Assim, eu vou pegar o fio. Ó, vou vir aqui, vou dar um nó. Vou dar uns três nozinhos aqui, tá? Vou cortar a pontinha. E vou começar a enrolar, ó. Bem rentinho um ao outro. Tá vendo, ó? Bem rentinho, cheguei aqui, ó, vou passar sempre no intervalo dos tracos, ó. Sempre aqui, ó, no meiozinho dos tracos. Sempre segurando firme, pra não ficar frouxo. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora aqui nós vamos juntinho, ó, rapidinho. Aí aqui a gente vem pra esse lado de cá, ó. Não tem problema ficar assim porque o coração vai ficar aqui em cima, tá certo? Tem gente que fala assim, ah, não vai machucar a cliente. Não machuca, não. Se você souber, você souber enrolar aqui certinho, ele não machuca, não incomode nada. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tá vendo? Chegou aqui, a gente vai rentinho até o final. Quis fazer a enrolação aqui do fio com vocês, vocês verem que é rápido, não tem mistério. Agora vamos até o finalzinho aqui, ó. Cheguei aqui no final, vou cortar o fio e vou vir aqui, vou dar uma laçada e dar um nó. Ó, aperta bem. Vou fazer de novo, vou dar umas três laçadas aqui, tá? Ó, fiz mais uma, aperta e mais outra. Cortou. Aqui, eu costumo vir com a Tec Bond, que não está me pagando nada, né? Para me fazer propaganda dela. E vou dar um pinguinho em cada nó aqui, ó. Vou dar um pinguinho aqui, e um pinguinho aqui em cima desse nó. Pronto. Deixo aqui reservado, para daqui a pouco a gente usar. Agora nós vamos fazer o coração, para a gente aplicar no chinelo. Vou pegar mais ou menos um metro de fio. Então, eu vou fazer ele todo completo. Botei uma agulha de cada lado, vou começar só com a pérola número 8. Coloquei quatro pérola número 8, e vou transpassar na última. Fiz a cabecinha de Mickey. aqui. Vou fazer, ó, mais uma. E mais uma. Ó, fizemos três, né? Ó. Uma, duas, três. Na quarta. Na quarta, você vai botar três de um lado só. E vai transpassar na última. Aí você já vai estar aqui, desse lado, tá vendo? Então, aí aqui você vai, do lado esquerdo, você vai colocar três pérolas número 8. Pronto. Uma, duas, três. Uma, duas, três. E transpassa na última. Ficou assim. Essa que tá do lado direito, você vai passar pela próxima pérola aqui da trama que já está pronta. E vai colocar duas do lado esquerdo. E transpassa. Passa pela próxima pérola. Coloque mais duas. Transpassa. Passa pela última pérolazinha aqui da trama. Agora, nessa última aqui, você vai botar uma de cada lado. Um de um lado, outro do outro. E transpassar na da esquerda. Aí você vai estar aqui, ó. Certo? Agora, nós vamos fazer mais uma cabecinha de Mickey. Ok? Vamos colocar duas do lado esquerdo, uma do lado direito. E transpassa na última. Certo? Agora, coloque três do lado direito. Ou duas do lado direito e uma do lado esquerdo. Tá vendo? Ao contrário. Aí, transpassa. Puxou. Puxou. Nós vamos estar desse lado aqui, ó. Agora, aqui do lado esquerdo. Puxou. 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 Aí, aqui, ó. Nós vamos passar por esta aqui. Certo? Vamos pegar o nylon daqui desse lado. Vamos colocar uma pérola. Passar por dentro desta aqui. Onde a gente vai encontrar o outro nylon. Está vendo? Aqui. os dois nalhos aqui e vamos dar um nó e mais um nó só pra fixar o coração já tá prontinho não precisamos mais da pérola 8 agora vamos aqui com a pérola número 4 a passamos com ela aqui e a gente só vai encaixar as pérola número 4 aqui ó dentro encaixou falta mais uma encaixou e vai contornando onde for pra colocar a pérola número 4 coloca e vamos contornar ele todinho ó coloca uma peça uma pérola e passa pra frente coloca outra pérola e passa pra frente e aí e aí Eu havia feito um branco com prata, aí as meninas me pediram pra estar fazendo, aí eu quis ensinar com diferente, com uma cor diferente, aí fiz nesse marrom. Ó, em volta já fiz todo, tá vendo? Ó, em volta já fiz, né? Agora, ó, vou pegar esse outro nylon. Vou passar por aqui, pra gente ir até naquela primeira ali que eu vou mostrar a vocês, ó. Pra gente contornar aqui dentro. Coloquei uma, aí vou encaixar aqui no meiozinho. Vou vir pra cá e esse outro nylon. Então, a gente vai passar até chegar junto com o outro pra gente finalizar. Os dois nós estão aqui, eu vou dar um nó, depois dou uma, duas voltas. Vou passar por dentro da pérola oito. Está prontinho o nosso coração, tá vendo? Agora a gente vai pegar a nossa tirinha que já estava aqui reservada. Vamos, ó, colocar aqui. Vou pegar o nylon 30. Vou pegar o nylon 30. Vou subir aqui, ó. Vou subir aqui, ó. Vou subir aqui, ó. Vou pegar o coração Vou vir nessa pernazinha 4 aqui Vou colocar ele bem aqui no centro Desci Aí aqui eu já vou costurar na perna 8 Na próxima 8 Vou colocar a pernazinha 4 aqui passei pela essa peronazinha aqui do meio, o número oito vamos descer com um alicate que meu dedo já está todo furado vamos passar por dentro da última número oito aqui 2 nós aqui ó Passei aqui por dentro da perna E finalizo Vou fazer a mesma costura Desse lado aqui e já volto Bem meninos, costurei O coração, agora vou encaixar aqui Eu pego esse alicate que não é Ele é uma ponta mais Larguinha Aquele fininho, fura isso aqui Aqui, ó Ele fica melhor se você pegar um hidratante Passar aqui Ele desliza Fica bem mais fácil de você colocar Prontinho, meninas Espero que tenham gostado do nosso coração lindo e maravilhoso Não esqueça de deixar seu like Fiquem com Deus Que Deus abençoe muito E até o próximo vídeo Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau